Olá, pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Em entrevista à rede americana CNN, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, pediu para o presidente Bolsonaro calar a boca e ficar em casa. Isso foi a resposta que ele deu ao repórter quando perguntado sobre a situação da saúde pública aqui em Manaus e também em todo o Brasil. Ele finalizou a entrevista pedindo para o presidente renunciar, repetindo três vezes essa informação. Mais informações você acompanha aqui no link abaixo. Eu sou o João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias.